Qual o nome do preso? Samuel, conhecido como Samuel. Samuel, né? E ele é acusado de que, doutor? Olha, o Samuel, inclusive, já é acusado de um deshomicídio aqui na área, ele já é homicídio. É, surpreendeu ele ontem? A gente, por volta de 9 horas, o crime foi em torno de 5, 1 da manhã, e o suspeito número 1 era ele, né? Inclusive, eu vim, abordei ele e encontrei ele com essa arma na cintura, e ele foi muniçoado com munições, sem munições, intacta. Mas o outro, ele usou o que tipo de arma para matar o homem lá? Olha, ele está sendo só suspeito, eu não tenho a certeza de que foi ele. Segundo consta que foi um revolucionário-38, inclusive esse aqui é um Cali-38. Mas as balas estão inteiras, estão intactas? Estão intactas, mas ele pode ter trocado, né? Ter muniçoado e botado de novo. Mas ele já tem alguma coisa, inimizade com o outro, conhecer o outro? Olha, eles tinham um atrito, né? Eles, segundo os comentários, tinham um atrito, os dois. Eles eram todos dois isolados de droga. Qual é o nome da vítima? Wesley. Wesley, Wesley de quem? Cisco Wesley, Wesley da Costa. Da Costa, né? Como é que foi o teu assassinato? Olha, ali é o seguinte, ninguém sabe por que é o seguinte, quando deu 5 da manhã, uma pessoa ligou para a polícia, né? O pessoal da PM foi lá e localizaram o corpo lá, já... E já estava, se encontrava morto no local. Foi com quantos tiros? Segundo lá, o tenente, foi com 4 tiros. Em que parte do corpo? Como é que é? Em que parte do corpo? Foi pelas costas. Ele foi preso onde? Foi preso ali na Vila Costa Rica, próximo ao posto de saúde da Vila Costa Rica. Próximo à casa dele mesmo. Ele também tem histórico? Esse que foi preso, tem o histórico dele, é bem, bastante grande aqui na Telegacia. Tem assalto, tem homicídio, tem droga, tudo isso ele tem com ele. Tem disparo em via pública. Foi rápido, né, a prisão? Foi, a prisão foi muito rápida, porque logo que eu sou quem era o acusado, que está sendo o acusado do crime, eu conheço bastante ele e saí na rua que ele mora. Quando eu cheguei na rua que ele mora, ele se encontrava bem na esquina, eu abordei ele e consegui achar a arma na cintura dele. Foi muito rápido, foi questão mesmo de uma hora e pouco de aprender ele. O acusado, né, ninguém tem certeza que ainda é ele não, mas tudo indica que é ele. Você está sendo acusado da morte desse rapaz, é verdade ou não? Não, eu estou sendo acusado, não tem ninguém, não. O pessoal estava só com a arma, né, irmão? Estava só com a arma, não tem ninguém, não. Em casa não está com a morte de Jesus Cristo, por quê? Na tatuagem? Repreende do quê? Já foi preso algumas vezes, já? Foi preso? Já, sim. Acusado de quê? Tem que fazer o quê com a arma? Matar a gente, matar a gente, matar a gente. É isso mesmo. Ele já matou algumas pessoas, já? O ladrão recebeu aqui na obra de sociedade. Ah, está justiceiro, é? Não, está justiceiro não. Mas não rouba também, não? É porque eu não gosto de ladrão. Mas não rouba também, não? Não roubo, não. E o de hoje da manhã era ladrão? O que morreu hoje era ladrão? Não sei não, você dá pra ver ninguém, não. Tu não disse que mata, pô? Não, mas não foi que eu matei ninguém, não. E essa arma que tu estava usando? É a minha. É a minha. Mas tu estava esperando quem? O cara foi atirar lá em casa. Tu mora onde? Eu moro perto de mim. Eu moro aqui. Obrigado.